Olá, o meu nome é José Marques e eu sou apresentador do programa Festas e Eventos TV. Um programa que em breve estará no canal Boa Vida e você vai poder assistir Auto News, Made in Japan, Conexão J, Bem Viver, Entrevistas E muitas festas e eventos de todo o nosso Estado e do Brasil. Fique ligado no nosso programa que em breve estará aí, na sua telinha. Música 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 Música